Teve um papelzinho com os nomes do telefone, de Danita. Não anda botar o nome da pessoa também. Que no dia que eu fui pro enterro do menino de velho, a gente foi, mas liga pra Tilton, não sei o que, mas não tem um número, né? As meninas lá, né? Ah, é? Pessoal, vem aqui, minha filha, aqui só não vai cobrar aqui dentro dessa boca, mas tem tudo aí, caneta, o nome de toito, tudo ali, ó. Nome das meninas de velho, tudo é um número. Cara, dá... Vinha também, assim, vinha. Ah, é. Quem tava comendo um telefone? É, a minha. Não? Foi? Eu ando com ela na bolsa. Tá tudo com, até bolsa dentro da minha bolsa mesmo, de eu carregar feira, assim, mas a pessoa sair com essa bicha aí na onda, viu? Contou, né? Olha que vai ver o quê, hein? Vai ter, meu irmão. Que bicho que você vai ver? Tô na quarta-feira, em Camarimia. Eu tô com o meu patroa aí pra fazer essa tag, isso aí, cancelado. Eu tinha pra frente de um. Eu digo, vamos ver com o Camarimia, só pra Camarimia. Vamos ver. Eu não sabia, bem-vindo. Hein? Faz todo dia. Tu vai? Da-me ela. É, Caminha. É, Caminha. Aí eu perguntei, ô manhã, cadê a Caminha? Tá com a Camarimia? É. Carminha. Volta com Deus. É, soltinha. Vira. É. Ô, comprou rastão, comprou milho e trago um saco na cabeça. Eu nem cabelo chiquinho. Hoje, essa semana mesmo, eu vinha morrer. Minha, não. É mesmo, Caminha. Mas, mano, é, rapaz, tu não vai nem ali na estrada. Coitado. Manda que o fogo vai com aquela perna. Tá bom, hein? Parou, hein? É fogo, hein? Eu vou, Mariana. Eu vou, Mariana. O Caminha, tu vai só lá pra vir meu cachorro. Pra não pagar morro. Aí até ali. Bora sim, bora. É. Bora amanhã andar. Amanhã? Amanhã é domingo, é tudo fechado. É segunda. É segunda. Tu passa lá, bora, Caminha. Feito milho. Milho, você tá lá, ó. Te chama. Milho, me chama e a gente vai. Maria pegou, fez essa carteirinha. Se eu não usei, não usei, eu usei muito. Mas eu usei quando eu vim pro Végui. Foi. Eu não ia acabar de cancelar. O negócio era sair da manhã aí, ó. Na barata aí. É, porque eu tinha baratainha. Eu queria comprar uma barata também. Uma coisa dessa não, que é carro, viu? Uma coisa normal, pra ir pra filha. O carrinho é mais barato, né, Caminha? É, eu queria muito. Não é. Mas dá pra tu comprar, Caminha. Porque a gente já tá aposentada, não tá aí. Pronto, aí tu já pode comprar. Eu não, com trinta... É, eu disse a vocês que eu... Eu disse que eu não. Hein? Dá pra sair. Dá pra sair, foi tudo certo. Aí, tu ia fazer primeiro que eu. Eu saí. Eu saí, mas... Olha, mais de cheiro também. Eu só comprava um baratinho, né? Compra, Caminha, compra. É. Por preço barato. Por meio, pagando por meio. E depois a pessoa não der tudo, mas zico. É. Tá combinando. Porque ele trabalha de construção e trabalha de mediano. E ele dá um lugar. Aí ele é de noite, rapaz. Aí ele vai juntar mais de... Aí ele vai juntar mais de... Aí ele vai juntar. Ele dirige, né? É, é. Vai ficar pra... Puxa, ele fica melhor mesmo. Não, mas lá em casa, rapaz. A gente vai abrir ali e faz... Uma garagem. Tá na rua, é? É, eu tinha que fazer a garagem. Deixe seu like com o médico. E escala o carro de todo dia. Um beijo grande. E tchau, gente. Até o próximo vídeo.